Aqui a gente vai fazer um buracão Só tem que ligar esse bichão aqui Iuhuu Prontinho, agora o último de nós que sair dele, vence Nós vamos passar o dia inteiro testando os nossos limites dentro de um simples buraco Enquanto o Rodrigão, pai de todos, comanda tudo do lado de fora Mas antes do desafio começar, vocês devem escolher um item pra levar pro buraco Corda, dois martelos, uma bicicleta ou até uma simples colher Valendo! A bicicleta é minha Essa bicicleta é minha É minha, eu peguei o chuveiro Eu peguei Sobrou um martelo Ah não, eu fiquei com o pior item de todos, é só uma colher Aê, vou poder fazer grau com ela o dia inteiro Nem sei andar de bike mesmo E um passe de mágica Pelo menos tem banheiro aqui Pô, é grande Será que cabe nas quatro? Nossa Ah não, banheiro aqui mecou de novo É, eu comi feijoada recentei Ah não, não, não Não vai pegar, né? Não, não, eu acho que eu vou ter que usar Vocês estão ouvindo isso? O que? Ah não, não, não É vacuado, é vacuado Ah, eles parecem formiguinha dentro do formigueiro Mas bora pro primeiro desafio Quem sair do seu círculo colorido primeiro tá eliminado E vocês têm uma hora Não, não, não Uma hora, outra Ai galera Comer forte, vocês sabem Só a gente se concentrar Cuidado João Não fica pra fora Perfeito E passou 20 minutos naquele sol escaldante Só que esse é apenas o primeiro desafio de muitos Mas a cada prova esse vídeo fica mais hardcore E o buraco diferente Aí Colmeia, olha essa estratégia A cadeira humana Ô Rodrigão, não tem como ser um desafio mais difícil, não? Aí sim, Joãozinho Eu tô com a tática do Karate Kid Uh, que calorzinho, hein? Pra que praia? Dá pra pegar um brãozinho aqui Vamos ver se eles gostam disso aqui, ó Ai, joga mais, ô Rodrigão Que delícia Joga mais Joga mais aí, Rodrigão Joga mais Eu acho que isso não tá adiantando não Vou pegar outra coisa Ai galera, eu acho que o Rodrigão vai vir Com mais coisa pra atacar na gente Qualquer coisa, a gente fica unido, tá? Vamos ficar preparados, vamos preparar Vamos, vamos Agora vai pingue-pongue na cara de olho, Rodrigo Rodrigo, vai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai terra também Pegue esse barro Vai, joga nele Cara, os caras não querem sair, meu! Sai! Vai, pai de todos, sai daqui! Usamos muito, clomeiro! O jogo é nosso! Mesmo o Rodrigão tacando vários itens na nossa cabeça e a gente resistindo, ainda tinham 15 minutos em cima do círculo. A Valen pensou em desistir, mas aguentamos como um time. Parabéns, competidores! O tempo acabou! Mas se preparem, que esse é só o primeiro desafio. Do buraco! Pra gente ter de ajuda! Posso dar um molezinho? Depois, depois, João! Eu tô achando uns fósseis de dinossauro, mas eu acho que é uma pata isso aqui. Não, João, é só um graveto. Não, é uma pata. É um graveto. Oiê, alguém quer fazer um castelinho comigo? Ô, Ceci, aqui tem mais pedra do que areia aí, né? Ah, mas eu sei o detalhe. Ele vai ficar mais bonito. Ah, tá bom. Ué, cadê minha corda? Acho que eu esqueci lá em cima. Ô, Rodrigão! Rodrigão! Minha corda tá aí em cima! Traz ela pra mim, por favor! Corda? Peraí, tive uma ideia. A corda tá aqui, né? Mas melhor eu não entrar direto nesse formigueiro. Formigueiro? Peraí. Agora vai ser bom. Vai, acorda com um presentinho! Aê! Obrigada, Rodrigão! O que que tem aqui? Um bolinho! Oi, Valen! Oiê! E aí? Tudo bem, Valen? Você não quer dividir esse bolinho com a gente? Eu acho que dá pra... Não, não! Não! Não, não, não! Não! Não, não, não! Calma! Ainda tem um pouquinho. Toma! A nossa única comida era seu... Não! Que? Pelo menos um de nós não vai passar fome, né? É, checa! O quê? Ela comeu mesmo? Comenta aí embaixo pra quem você tá torcendo. Como vocês sabem, não são só meus amigos que moram embaixo da terra. As minhocas também. Então... Ah, Rodrigão? O que que ele guardou nesse banheiro aí? Ha, ha! Uma surpresa! Uou! Um monte de minhoca! É... Ele que saiu preparado, né? Ah, ha! Aí, galera! Trouxe um presentinho pra vocês! Minhoca! Minhoca são! Minhoca são! Pode jogar! Eu cuido de várias lá em casa! Um! Peraí! Dois! Não, 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 não! Três! Não! Não! Tá chumido aí, velho! Ah! Não tem nada de terra aqui! Ah! É... Vamos ver como é que tá a situação lá fora com essas minhocas! É... Ah, caça! Aí, galera! Ah! Elas fazem cócega! Você tá gostando, João? Olha que fofinho! Da hora, Vale? Aham! Você tá em casa mesmo? Sim, eu cuido delas! Ah, eu não gostei, não! Interessante, Sibeli! Ai, ai! Pega, 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 pega! Sibeli! A! Tá isso! Ah! Você viu isso? Ah, pessoal, eu já passei por tanta coisa nesse canal, mas minhocas não dá. Eu tô pensando em desistir. Não, Sibeli, calma. Calma, desistir não. Foram vários desafios, mas pensando bem, em todos eles eu enfrentei os meus medos e eu continuei no jogo. Eu não vou desistir, a comer é forte, a gente consegue. A gente consegue, é isso. Eu achei que as minhocas iriam eliminar alguém, mas agora eles estão mais determinados do que nunca. Rodrigão, já sei, se você oferecer o skate do canal, por uma desistência. Boa ideia. A bike do Natan. Agora é o meu momento de usar, ele tá distraído. Logo na minha vez. Olha só, vai lá, Marismo. Que irado. Tá irado, eu vou ali no banheiro, rapidão. Aê, João, preciso usar o banheiro, sai aí. Pera aí, eu tô com dor de barriga. Só tem um banheiro pra todo mundo. Era só o que me faltava. Por que que o pneu da bike tá furada? Ei. Ele percebeu. Sibeli, Valen. O pneu não estoura assim do nada. Oi, João. Oi. Você por acaso usou minha bike, hein? Oi. João, você usou minha bike? Não, não fui eu, não. Ah, João, sai daí, João, sai daí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Isso vai demorar muito tempo. É, o João não saia do banheiro por nada. A gente tinha três pessoas querendo entrar. Ele ficou lá por muito tempo e a gente começou a ficar apurado. Ai, João, eu tô muito apurada. Deixa eu entrar. Espera mais um pouquinho, eu tô acabando, é rápido. Ah, não. Sai logo, eu tô muito apurada. João. O que que eu falo, o que que eu falo? Oh, cara, não é nem pela bike, não. Eu preciso usar. João, sai aí, João. Por favor, deixa mais um pouquinho. Ô, João, sai, cara. Sai, sai. Você não vai sair? Você não vai sair, João? A gente vai derrubar, cara. Não vai virar. Sai, sai aí. E aí? Tá bom, tá bom. Eu vou sair. Então sai. Não, 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 não. Eu acho que ele esqueceu da bike. Daí, galera, olha aqui o que que tem em um skate no canal. Quem resolver desistir, pode ganhar ele. Um ovinho, ô, Rodrigão. Eu já tenho um também, tá de boa. Eu ganhei semana passada. Eu tenho até prancha. Aí, vai ter que passar numa estratégia melhor, hein. Tem tanta coisa na lojinha, vou tentar outra coisa. Valeu. Tchau. E se vocês também quiserem skate do canal, camisetas, capinhas, pranchas, ou até essas meias aqui, natampurei.com.br barra loja. Agora não tem jeito com meia. Um de vocês vai sair. Eu escondi três potes de mel dentro do buraco. Os três que acharem, continuam no jogo. Três potes de mel? Mas só tem quatro pessoas aqui. Ah, tá. Eu entendi. É, tá bom. Cadê? Será? Será que ele tá escondido nas paredes? Cadê? Cadê? Ah, não. Aqui não. Procura pra cá. Ah, pô. Aqui não. É, não, Tati. Ai, nojeito. Meu tio é um escavador. Ele me ensinou essa técnica. Certeza que deve estar aqui embaixo do poste de mel. Ai, como eu não aguento mais escavar. Eu achei o pote de mel. Ah, a Sibeli já achou nos cantos. Então, vê se eu estiver aqui também, né? Ah, eu só não posso esmoronar o nosso negócio. Ah, como é? Tá muito forte. Tá no jogo. Mel. Mel. Ô, João. O que foi, Luke? Tá do teu lado, cara. Literalmente do teu lado. Não, pro outro lado. Tá botando uma cara. Galera, eu achei o mel. Ah, moleque. E aí? Acho que você perdeu. Não é possível. É... Vai ficar pra próxima, então. Eu posso comer o mel de vocês? Ah, moleque. Ah, não. Eu vou ficar só com os meninos. Tchau, valeu. Falou, valeu. Finalmente eliminei alguém. Finalmente, né, Rodolfo? Ah, sai daqui. Agora vamos mudar algumas regras no jogo. Ó, o que você tá fazendo aqui, pai? Eu trouxe um presente. Tcharam! Irado. O que a gente vai fazer com isso aí? Já mostro pra vocês. Hora de diminuir o buraco. Não, não. Ah, não. Passa da fita. Só daqui pra lá. A gente perdeu 50% do buraco aqui, Rodrigão. Não reclama, senão vai ser pior. Ele é o pai de todos. Vamos, pai. Ah, metade do buraco. E ainda tinha tantos desafios. Tchau. Eu tava ruim, agora tá pior. Duas horas se passaram desde que o espaço foi diminuído. Estávamos cada vez mais cansados. Ô, João, que chulé, véi. Boa aí, ó. Ei, peraí. Para, ô. É guerra, é? Não, toma. Não. Ei. Pessoal, olha o que eu achei dentro da privada. Valeu. Guerra de terra. Sai, Joãozinho, eu não quero guerra. João, tá aqui atrás. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Opa, tá aqui. Vou pegar essa. Ai, meu Deus. Calma, calma, eu tô sem munição. Calma. Sim, eu te salvei. Vou fazer uma aliança de novo. Negócio fechado. Ai, Cybele. Aliança, hein? No próximo desafio, a gente pode agir junto. Fechado? Fechado. É. Aqui, eles estão tramando alguma coisa. Já sei. Música. Eu só tenho que fazer uma gravação aqui dentro. Pão com ovo. 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 Peraí, aqui, vem galera Ligou uma ideia, galera Oh, 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 e aliança? Eu tive uma ideia Vocês lembram daquela técnica, né? Aí, ó Rapidinho Agora, sem mais pão com ovo Deu certo Eu não tô ouvindo nada E aí, Luquês, deu certo? Alguém desistiu? Ah, então, Rodrigão O Nathê e a Sibela entraram no banheiro E o João usou a tática do avestruz O quê? Tática do avestruz? Eu vou usar isso a meu favor Passou mais uma hora e a gente continuou Dentro desse mega buraco da colmeia Até que a bateria daquele megafone Acabou Finalmente, acabou Acabou? Tá batendo Aí, ó, todos deitados Que agora o Rodrigão vai jogar terra em vocês Mas não se preocupem Vocês podem ficar com a cabeça levantada Eu cansei Tchau Isso aqui tem gosto de mel vencido Como é? Não dá mais não Olha o meu tênis Por mim deu Não, 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 não Não desiste, não Não desiste, não Olha Cua da terra Não É, eu nunca ganho nesse canal É Tá na hora Tchau Só sobraram dois Muito bem, finalista Só sobraram vocês Agora o desafio é sair do buraco Usando o item que vocês receberam lá no começo Como é que eu vou usar uma colher pra sair? Peraí, como é que eu vou usar uma bike? Eu vou ler o furado Sair do buraco usando a minha bike A primeira coisa que vem na minha cabeça é Pera Tá Pera A gente tem que achar algum lugar pra... Tá desmoronando Licencinha, Nathan Deixa aqui as damas Licencinha O que você vai fazer com a colher? Buracos Pra que buracos? Pra subir Cavei por tanto tempo esses buracos que eles finalmente se tornaram degraus Prontinho, colmeia Buracos prontos Tcharam Agora é só colocar meu pé em cada um deles e subir Que Genial Esse, velho, foi bem pensado Vai, vai, você merece Pisa aqui no meu ombro qualquer coisa Boa Vai, você consegue Vamos te ajudar Coloca o pé no buraco Isso, boa Agora vamos, velho Agora ela merece Que Conseguiu Sibeli Vencedora Mais uma vez A colmeia é forte Boa, Sibeli Não, não me deixa aqui, não Não, não, não Comigo eu vou sair daqui agora, se ajuda Se inscreve no canal e rumo aos 20 milhões Ei Até a próxima e fui Tchau 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 Amém.